Em outra cidade do Vale do Jequitionha, a Polícia Militar está à procura de um homem que efetuou três disparos de arma de fogo contra outro, o acertando duas vezes. O crime foi registrado no bairro Bom Jesus, em Itamarandiba. Uma testemunha relatou à Polícia Militar que os envolvidos estavam em uma discussão quando a vítima deu um soco no rosto do suspeito. Ele revidou, sacando um revólver e atirando contra a vítima. Ela foi socorrida a um hospital de Itamarandiba e não corre risco de morrer. Investigações são feitas na tentativa de encontrar e prender o homem que fez os disparos.